Observações diárias 270 Pra alegrar o meu povo Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na Xrace É só abrir a descrição Minha voz tá baixa, gente? Toda hora eu vejo alguém aleatório perdido Falando, sua voz tá baixa, sua voz tá baixa Beleza? Pra você que quer aparecer aqui na Xrace É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você Um abraço Tem brincadeiras que eu tenho que jogar, gente Eu marco de jogar as coisas Esqueço agora Essa aqui deve ser um baita O que é isso? Morreu o carro? Caraca, que isso? Porra Porra, que que tu tá... Mano Tá ligado? Tá tudo bem aí? Caraca, o cara tá loucão, mano O cara tá loucão Porra que você saiu com o seu nome? O cara tá loucão O cara tá loucão Ele vai se levantar aqui Nossa, mas... Desce do carro, tio Desce do carro Para o carro Desce do carro Desce do carro Desce do carro, irmão Ô, bro Baixa aí, baixa aí Puxa o freio de mão Vai bater Puxa aí 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 Parça, eu vou pegar seu celular e vou ligar pra alguém da sua família, beleza? Não, cara. Parça. Como você chama? Não, cara. Não, cara. Sua chave não tá aí não, né? Respira, mano. Respira, respira, respira. Não tem ninguém na maldade aqui. Mantém seu celular aí. Qualquer coisa o pessoal vai vir te ajudar. E aí, deixa o pessoal aí. Não vai, mano. Só a polícia. O cara não tá bem. Eu ligo o 90 aí. O cara não tá bem. Ele deve ter algum transporte. Atende, cara. Atende. Deixa a gente falar com a pessoa. Deixa a gente falar com a pessoa. Confia na gente. Confia na gente. O cara não consegue nem manter o celular no ouvido, mano. Não, não. Deixou ninguém pegar o telefone. Um dos montocas tá acionando a polícia usando o próprio telefone. Caralho, o que será que é isso? Vai ter um... Vai ter um... Vai ter um... Vai ter um... Vai ter um 7.2. Na 23, sentido aeroporto. Subindo. Oh, 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 oh. Puxa o frente de mão aí, louco. Puxa o frente de mão. Vamos ter que tirar esse cara de dentro do carro, velho. O carro quase passou em cima do outro. Parei pra ajudar mesmo. Pra apressar... Confia, irmão. Confia, confia, confia. Seu celular tá ali, confia. Tem três pessoas aqui. Respira, respira, respira. Você é adulto, pai. Você é adulto, relaxa. Confia. Não sei se que é a melhor ideia. Põe seu celular no bolso. Põe seu celular no bolso. Respira, 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 irmão. Respira. Senta aqui, senta aqui. Respira, mano. Tá todo mundo que tá aqui, tá junto contigo, entendeu? Deu um tirão? Tá suave? Não, cara. Deu um tirão, hein? Caralho. Que porra de pergunta é essa, cara? Que porra de pergunta é essa, velho? Não, cara. Toma uma, toma uma. Não, cara. Você tá passando mal mesmo? Respira. Respira. Confia que tem três pessoas aqui que tá te ajudando, irmão. Confia. O Tocca solicitou uma ambulância, uma vez que o motorista não tá embriagado, mas passando mal. Aí. Aí, já manda trazer uma burrança, velho. Toma, vamos lá. Aproveitando pra algum par de doce. Caralho, tá. Manquei. Falando no celular do motorista, eles descobrem que ele tá com hipoglicemia. Que é quando o nível de glicose no sangue está muito baixo. O motorista grita desesperadamente pedindo pra algum motorista uma bala ou algo com açúcar. 1 brinca de evita feliz hoje. Aí fica para onde é ouay. Aí fica para onde tá? E aí fica para onde está? Vai estar na V, C , e aí Demasi, sentir aeroportos ... E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, é muito difícil superar-se no trânsito, né? Isso. Tremores, tontura, palpitação, sudorese, fome, palidez, irritabilidade, nervosismo, mau humor, sonolência. Em casos mais graves, sintomas são piores, como desmaio e compulsões. É isso aí. O Samu chegou, atendeu o cara, o cara tá bem pra caralho. O cara tá bem pra caralho. Tá muito bem. Tá bem pra caralho. Algum tempo depois o Samu chegou e estabilizou o motorista. Ele ficou bem, parabéns pelas atitudes contadas do motorista que parou pra entregar o doce. Eles agiram rápido e ninguém se feriu. Boa noite. Parabéns. Ai meu Deus, o que é aquilo ali? Ah, tá. Mas pensei que fosse ser um assalto, então, polícia. Não, é só correios. Eu espero. É o cara aqui da esquerda, de preto. Ai, acho que é o cara que assalta. Caralho, parça. Acho que é ladrão, tentaram assaltar. O ladrão tava tentando assaltar, sei lá, joguem ali. Criou uma fanfic. Parece o Dress. O Dress, o Toqueno. Ah, olha ali. Olha o ladrão. Eita p***. É o Dress. Estão tentando pegar o ladrão mesmo. Então, então, então. Ai, aquele cara que tem a barra de vida, mano. Quantas coisas são essas, mano? Não sei. É caminhão, é ônibus, é caminhão, vai caminhão. Caminho. Olha, se o ônibus não sair, o caminhão não passa. Se o caminhão não passar, o ônibus não sai. Se o ônibus não sai, não só caminhão. Passa caminhão, não passar o ônibus, não passa nada. Opa, caralho. O rodrão tá desesperado, hein, rodrão. Por um recinto. É a seguinte. Puta que p***. Vai pra todo mundo tá errado aí, ó. Tu não quer que franca, tu não é. Nossa senhora. Chegou. Vou falar com você, cara. Diz que a gente quer carregar pessoa aí nessas p***. Porra. É, mano. Pode crer, é meio parecido, né? Não quero ver pra resolver esse puzzle aí. Nossa. Ah, mano. Nossa. E aí foi o ônibus lá, ó. Agora como... Ficar por interpretação do leitor. Já se viu isso? O quê? O ar da chuva em cima do celular. Ué, parou. O esquentar, uai. Que isso. Normal, suave, da hora. É genial, hein. Vamos, X-Race. Valeu. Vamos esquentar. Gás, eu acho que eu perdi alguma coisa. Foi uma f***. Uma cena da f***. Poxa, foi do carro? O que que é isso? O carro legalizou, mano. O que é isso, véi? É, já parou. Ó. Caralho. Ficou esquente. Ai, meu Deus. Ficou aqui. Que parha, mano. Nossa senhora, feião. Epa. Feião, mano. Mano, eu sabia que eu ia filmar, véi. Vem, como é que foi? Eu sabia que eu ia filmar isso, véi. Como assim, mano? Mano, tu nem ajudou, mano. Tu nem ajudou. Tu nem olhou pra trás, véi. Tu nem cogitou ajudar, mano. Que parha, véi. Agora você tem que comer bem no meio da semana aí. Não ia dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, eita. Garrafa de vidro? Tô jogando... É, tô jogando garrafa. Ainda bem que não pegou e-mail. Tá olhando pra onde, mano? O tráfego tá vindo daqui, velho. Tá, beleza, tranquilo. Acontece. É. Presta. A frente da polícia, a boi alheia da polícia, não sei. Essa aí é corajosa, hein? Salve, budi. Eita, porra. Tô louco. Aí, ó, cê viu? Bateu e foi embora. Tô louco. Esse aí é vacilão, hein? É, eu peguei a placa, né? Eu filmei, mas como que eu vou achar o dono? Malca... Acho que essa metade nem é aí pro que nós tá falando. A arma vem, né? Pode deixar. Não, é tudo que a gente faz, mano. É, o legal é que eu tô bom depois. É verdade, é verdade. Vai acontecer umas merdas na vida dele, não vai nem saber. Não vai lembrar. Tchau. É verdade. Tchau. Tá, porra. Ó o rolo. Tamo aqui no município de... Não sei o nome. No estado para. Ô, louco. Nossa, nada a ver, velho. Que isso? No estado para. Ô, mano. Tá seco? Oxi. Levou dois ainda. Ó, levanta lá primeiro, peraí. Nossa, a mão deve ser pesada, pabra, porra, velho. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu levantar lá. Ajuda. Moleque, essa mão deve ser muito pesada. Aqui, ó, boiadeiro. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui. Ajuda aí, ó. Aqui, ó. Daqui, louco. Aí. Aí. Ô, fez a porra, valeu. Beleza, beleza, beleza. Segura, segura. Eles estacionaram mais à frente para conversar. Não consegui informações sobre os danos. Mas se houve algum, não foi barato. Aí, beleza. Não é nada. Ele gosta de estar ali. Onde a gente destruiu esse vídeo em Amaragi? Não incentivamos as ações. 80km. Ok. E aquilo ali na frente? Esquite. Vamos correr aquela. Caralho, 80km? Caralho, 80km? Mano, o que que é? Ah, mas eles fodem o trânsito com isso aí. Skate, mano. Caralho, velho. Moleque, que porra é essa? Se... Feio. Que porra é essa? Você tá louco, filha. Você tá louco, filha. Tá, porra. E aí, Edu, estamos aí no meio do nada. Andando em moto aqui, ó. Jogarão. Jogarão de Minas Gerais. O que que nós achamos, rapaz? Achei que era um tiú. Tá morto já tem um tempo. Mas você tá doido? Tá bom que eu chego perto pra ter certeza de que tá morto. O pior é que aqui perto tem um riachinho, um trem assim, velho. Um barco. Nem nada. Morro. Ó. Tá aí, né? Rio Paranaíba, Minas Gerais. Ai, foda. Essa vai pro X-Race. Aí, Edu. Ó o que que nós pegamos aqui no Goiás, no meio do nada aqui, ó. Se liga, conta aí. Tá bom ou quer mais? Que senhora. E aí, Edu. É assim, velho. Ó o cachorro. Caralho, Silent Hill. Nossa senhora, velho. Estacionou. Pega. Ah, não para. Não para, velho. Tá achando que deu super-homem, porra? Caralho. É que deu super-homem. Ele colocou o câmbio automático no P de estacionar, mas a marcha não engatou. O carro sozinho entrou na vaga melhor do que muitos motoristas. Oh, estacionou legal, velho. Pô, isso aqui é um perigo, tá? Isso aqui é um perigo do caralho, mano. Já tinha perdido muita velocidade, mas o carro passar em cima dele, mano, mó perigo, velho. Tá maluco. Ele tentou o bagulho mais arriscado possível. Sozinho. Sozinho? Pô, ele não acertou nenhum carro, no fim das contas, né? Tipo, pode ser que tenha acertado um pouquinho esse aqui, mas de resto, mano, desceu retão. Boa. Boa, carro. E evitando todos os... É. A parede do estabelecimento ali não pode dizer o mesmo, né? Mano, eu acho que eu tô ficando louco, velho. Porque nada no meu YouTube parece mais vermelho, ó. O texto do X-Racing não parece vermelho. Isso aqui é vermelho. Isso aqui definitivamente é vermelho. Agora, isso aqui não é vermelho, mano. E aí, aqui, ó. Aqui também não é vermelho, mano. A barra do YouTube não tá vermelha, mano. Mas eu falei isso, as pessoas falaram. Não, você tá louco. Você tá maluco. Tô maluco, o quê, velho? Claramente isso aqui não é vermelho, mano. Isso aqui também não é vermelho. Isso aqui é Phelps. Porra. Tá tirando? Eu, hein?